Pra você que tá procurando games de PS3, PS4 ou Xbox One em mídia digital, eu te apresento a Izag Games. Link na descrição, se for fechar uma compra não esquece de utilizar o cupom NANDULEC. Ao finalizar a sua compra é só digitar lá NANDULEC que você ainda vai ganhar um desconto. Izag Games, primeiro link da descrição. Fala rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo. E mano, hoje a gente pode ser campeão brasileiro pelo Santos. Pois é, depois de muito tempo aqui, né, a gente já tá um ano no Santos aqui. Fiquei dois anos na China, comecei a minha carreira no Havaí, enfim. Eu saí do Brasil, fiquei um tempão na China e agora que eu tô me, né, que eu vim pro Brasil, tô sendo conhecido no futebol brasileiro. A gente pode ser campeão brasileiro no Santos e a gente é artilheiro do campeonato, é o melhor jogador do time. Mas nos últimos tempos a gente, o Santos tem dado uma bambeada nas pernas. Porém, nos últimos dois jogos a gente conseguiu duas vitórias e hoje temos o 1, 2, 3, os últimos 4 jogos do campeonato brasileiro da temporada 2020. A gente pode ser campeão. Estamos a 5 pontos de vantagem do Palmeiras. O jogo é contra o Ceará. Depois tem o Bahia, depois tem a Chapecoense, depois tem o Botafogo. O que a gente vai fazer aqui hoje é, cada jogo desse aqui é uma final. Vamos jogar como se fosse uma final, eu vou dar minha vida, eu vou correr, eu vou, mano, dar carrinho. Vou tentar fazer o máximo de gols que eu puder nesses últimos 4 jogos e vamos conseguir fazer o Santos ser campeão brasileiro. Sem enrolação, não vou nem ficar mostrando treino, mostrando número de gols, nada. Vamos direto pro jogo contra o Ceará. 35ª rodada, a gente precisa dos 3 pontos pra colocar uma mão na taça. Mano, ainda, matematicamente, ainda não dá pra ser campeão nessa rodada. Mas se a gente ganhar nessa, o Palmeiras perder, aí na próxima a gente consegue ser campeão brasileiro. Então, pra mim isso aqui é uma final. Vamos com tudo, coloquei o terceiro no informe do Santos, o quarto na verdade, né? O terceiro é aquele azul marinho que a gente quase não usou. Mas, enfim, eu gosto da cor desse uniforme, só não gosto muito do estilo que ele foi feito. Mas, enfim, vida que segue. Vambora, começando contra o Ceará. Nandão já partiu pro contra-ataque. Tô empolgado, foi mal, mano, Calabresa. Toquei muito forte pra você. E esse cara é outro que vai ficar na história do Santos se a gente for campeão. Mano, Calabresa, cês viram, velho? A gente jogou muito bem junto, todo mundo. Ó o Soteudo, ó o Soteudo. Vamos, Soteudo. Joga a bola, meu querido. Vamos lá, o número 38 tá com a bola. Boa bola, Nandão. Dominou. Pra frente, vamos pra cima. Pra cima dos caras, mano. Bem pra caramba. Olha o lance, Rodrigo. Dominou. Tentou o toque pra trás. A bola tá com ele ainda. Ele tentou o passe pra mim. Foi boa, Rodrigo. A intenção foi top. Rodrigão também tá precisando de uma retomada na carreira, né? A gente sabe que ele não jogou bem nos últimos jogos. Ele precisa... Tá devendo. Tá devendo essa pro torcedor Santista que gosta tanto dele. Olha o Soteudo. Ah, Soteudo. Saiu com bola e tudo. Soteudo jogou bem no último. Ó, não fez canteio. Quem sabe o Nandão emenda uma bike aqui. Lembra da bike do Nandão? Partiu, vai vir cruzamento. Olha o cruzamento do homem, velho. Aí não dá, né, meu parceiro? Aí você vacilou demais. Contra-ataque do Ceará. Pelo amor de Deus, gente. Toma aí, toma aí. Vamos, vamos. Nandão tá na... Você vê que nós é camisa 9, mas eu tô tomando a bola porque eu preciso ser campeão. Olha o toque. Rodrigo escapou. 24 minutos de jogo. Vamos com tudo, moleque. Cruzamento. O Nandão tá de zagueiro, velho. O Nandão tá de zagueiro dentro da área. 40 minutos. Vai, Fih. Pressiona. Mano, o Calabresa dormiu ali. Não pressionou o maluco. Quem sabe um contra-ataque vai, Rodrigo. Ah, foi mal, Rodrigo. Toquei muito forte pra você. Mas deu certa a jogada. Vamos, meu parceiro. É agora, Rodrigo. É agora. Calma que eu tô do lado. Calma que eu tô do lado. Ele tirou, tirou bem. Olha o cruzamento no Nandão. Tá melhor colocado o Soteldo pra fazer. Na trave. Aí não dá, Soteldo. Não pode, cara. Olha esse ataque genial. Tá vendo? Se eu fosse fominha... O moleque cadê aí reclamar. Quando eu toco, o Soteldo perde o gol. O Soteldo. Ah, 0x0 no primeiro tempo. Ainda tem 45 minutos. Vamos lá, Soteldo. Eu tô junto com você. Tamo fechadão. Vamos ganhar esse campeonato, cara. O Rodrigo tá belinha. Pim, pam, pô, Rodrigão. Tamo junto, meu parceiro. Devolve. A bola veio sem ele querer. O zagueiro tocou. Olha o gol. Ah, eu tô cansado de dar bola pra esses caras perder gol, gente. Aí não dá, rapaziada. Mano, mais um gol perdido. Primeiro foi o Soteldo. Agora o Rodrigo. Olha isso. Primeiro eu tentei ali. E ele já perdeu a... Olha lá. Não, não, não pode. Olha aí, sozinho. Ai, tá difícil confiar no nosso time. Eu tô vendo que eu vou ter que fazer todos os gols daqui pra frente. Não é possível. Tá difícil. E o Soteldo reclamou lá atrás também. Não sei por que ele reclamou. Acho que ele reclamou. Claro, porque o Rodrigo perdeu o gol, né? 54 minutos, molecada. Segundo tempo. Tá na hora de alguém dar um passe pra mim tentar fazer um gol. Eu não tentei fazer um gol ainda. Só os caras que tentou. Então, deixa eu tentar que eu não vou perdoar, não. Eita, mexiga. Foi nada não, juiz? Ih, rapaz. Ai, ai, ai. Só que falta o maluco fazer o gol. Boa. Tá, bicho. Chega o zagueiro do Santos, velho. Ah, cheguei o juiz dentro da falta. O zagueiro do Santos deu um pontapé no jogador do Ceará ali. Não sei por que eu tô feliz, né? Foi falta contra o meu time. Olha isso. Não, mas olha. Foi engraçado. Quer ver, ó? Olha, velho. Que cara de pau, mano. Na frente da arbitragem. Vamos lá, molecada. 0x0 ainda. Nandão. Eu quero uma chance pra fazer gol. Só uma. Vambora, time. O maluco fez gol. Ah, não dá, velho. Aí fica difícil. Como a gente vai ser campeão brasileiro tomando um gol de falta do Thiago Carleto? Pelo amor de Deus, mano. Eu nem vi como que essa bola passou, velho. Não passou por mim, não. Passou no Soteudo. Mas também o que o Soteudo tá fazendo na barreira? O Soteudo tem um metro e meio. Olha isso, molecada. Não dá pra acreditar. Golaço de falta do Thiago Carleto. Quer ver, ó? Ó. Nossa, passou entre mim e o Soteudo ali. Ai, velho. 1x0 pro Ceará, velho. Peraí, peraí. Vamos lá tentar. Nandão tá ajudando na marcação. Cara, eu já não sei mais pra onde correr, tá ligado? Tá difícil. Vai, vai. Solta essa bola. Boa. Ai, vai, Nandão. Vai, Nandão. Acabou. 78 minutos. Tô ficando desesperado já. O time não consegue a vitória. Sem a vitória e não ter os três pontos. E sem os três pontos não dá pra ser campeão na próxima rodada. Eu queria ser campeão já na próxima. Vai, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Bonito o passe pro Nandão. Dominou. Esperou. Trouxe pra boa. Mas até eu não consigo fazer gol. Tá impossível de fazer gol. Parece que fizeram uma macumba pro Santos. Não é possível. O negócio não vai. Não funciona. O passe do Rodrigo foi perfeito. Perfeito. Valeu, Rodrigo. Mas aí o Nandão não consegue a finalização. Mano Calabresa. Vai, Mano Calabresa. Vamos lá. Três minutos já cresce. Vamos ver se a gente consegue pelo menos empatar essa bagaça. Olha o cruzamento. O Rodrigo bateu. Pro gol do Santos. Vamos. Rodrigo. Até que enfim. Eu tô torcendo pra esse... Mano, você não sabe o tanto que eu tô torcendo pra esse cara jogar bem. No finzinho. Tá ligado? Eu quero ver o Rodrigo jogando na Europa. Junto com a gente, mano. Junto com o Nandão na Europa. É... Mas tá difícil. Aqui eu não sei se ele tá vendido pro Real Madrid. No nosso Umestradá. Eu não sei. Na vida real ele tá. Aqui eu não sei. Entendo? Então... Eu queria ver ele jogar junto comigo na Europa. Quando a gente chegou aqui... Eu não sei se vocês lembram. Mas o nosso overall era menor que o dele. Hoje a gente já ultrapassou ele no overall. Já passamos. Já ultrapassamos. E ele parou de jogar bem. Só que agora ele voltou a fazer gol. Eu não sei se tava legal. Se não tava impedido. Mas enfim. O problema daí não é meu. É da arbitragem. Tamo lá. No último minuto de jogo. No último segundo. Conseguimos o gol de empate. Tudo nosso. Nada deles. Um pontinho. Já garante ali a chance. O empatezinho tá bacana. Feliz. Feliz com o empate. Claro, dava pra ter ganhado. Mas... Difícil. Até eu perdi gol hoje. Tava difícil. Vamos avançar. Bora pro próximo jogo. E ver como é que ficou essa tabela. Se dá pra ser campeão nessa fase. Vamos ver. Só se o Palmeiras perdeu. O Palmeiras perdeu, mano. Estamos a 6 pontos do segundo colocado. Só que faltam 9 pontos em disputa. Então, ainda não é possível ser campeão nessa rodada. Cara, eu acho que vai ser decidida só na última mesmo. Não vai ter jeito. Vamos avançar. Mais um jogo fora de casa. Agora contra o Bahia. Depois do Bahia fica faltando só dois, mano. Só dois joguinhos pra gente ser campeão. Vamos lá, time. Esforça. Eu sei que tá difícil. Pra mim também tá. Olha o lance. Olha o Soteudo passando. Olha que lançamento. Do Nandão pro Soteudo. Vai, Soteudo! O goleiro defendeu. É muita zica. Antigamente o Soteudo fazia vários gols, lembra? É a zica. Eu tô ligado. Eu também tô sentindo isso. Porque, ó. Quando a gente vai pra seleção. Eu tô metendo gol de todo jeito. Aí chega aqui no Santos. Tá difícil de meter gol, mano. O time tá zicado, realmente. Não passa no melhor momento. Mas eu tô unido com o meu time. Às vezes eu critico muito o Soteudo, o Rodrigo. É chato, né? Mas vamos lá. Vamos lá, time. Eu critico eles porque eu sei que eles podem jogar melhor que isso. E a bola vem pro Nandão. Boa. Que eu dominei meio que na canela ali sem querer. Vamos mandar Calabresa. Vamos Calabresa. Dominou. Tabelinha. Vai, vou levando. Deixa eu devolver pra cá e passar na área. Olha que lance. Que tabela lindo! Só faltou a finalization. Mas calma. Tem chance ainda. Tem chance ainda. Ah, maluco. Toca direito, meu parceiro. E é... Ai, velho. É difícil. Tem uns caras que não dá pra cobrar no Santos. Porque eu sei que eles não são bons. Eles não vão conseguir jogar melhor. Já o Soteu do Rodrigo, eu sei que eles jogam muito se eles quiserem. Então por isso que eu cobro, entendeu? É... Mas vamos embora. E olha o Bahia. Ah, não. Ah, não. Meu Deus. Essa zaga é nossa, velho. Na moral, se eu continuar no Santos pra próxima temporada... É... E a gente for querer ser campeão da Libertadores. Ou então mais uma vez do Brasileiro. Cara, com esse time não dá. Vai ter que ter uma zaga. Vai ter que ter uma reformulação nesse time. Muita gente boa vai ter que chegar. Eu acho que precisa de um volante um pouquinho melhor. Um outro meia pra quando o Soteu do não estiver jogando bem. É... E não vender ninguém, né? Não vender ninguém. E quem sabe mais um atacante pra ser meu parceiro. E a zaga? A zaga eu não sei o que tem que fazer. Se tem que treinar mais. Se vai ter que contratar. Enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Isso não é do meu... Isso não é do meu... Né? Da minha parte. Não é do meu... Do meu trabalho. Mas enfim. Vamos lá. Vamos tentar fazer de tudo aqui, rapaziada. Olha o lance. Boa. Bom passe pro Nandão dentro da área. Toquei. Faz o gol, meu parceiro. O maluco... É o Lourenço. Falou do Lucas Lourenço. Eu acho que tá ali. Era pra ter batido. A bola vai sobrar. Ah, vai em cima. Continua. Você quase tomou a bola, meu querido. Boa. Boa, Nandão. Desarmou. Eu vou trazer pra esquerda pra passagem ali do Soteudo. A gente sempre faz essas jogadas. Soteudo devolveu. O maluco me atrapalhou. O maluco me atrapalhou, cara. O Lucas Lourenço ali me atrapalhou. É o Lucas Lourenço. Eu não sei quem que é aquele camisa 46. Você viu a jogadinha aqui do Soteudo. É entrosamento. A gente tem entrosamento. Eu sei que se eu levar pra esquerda, ele vai abrir pra direita. Então a gente sempre faz essa jogada. Mais uma vez deu certo. Mas aí o maluco ali atrapalhou. O lance era bom. 37 minutos de jogo. Por enquanto era zero. Mas era pra tomar zero. Porque a gente tá jogando bem melhor que o Bahia. Fora de casa ainda, né? Olha esse lance. Calma, Nandão. Virei. Tabelinha. Ah, velho. Vamos... Ai. Estamos jogando bem. Estamos jogando bem. Ai, meu Deus. Olha o Bahia dentro da área. Dentro da área. Meu Deus. Quase, cara. Ai, minha zaga. Aparece alguém do meu lado aqui pra me ajudar no contra-ataque. Era aí. Boa. Desarmou. Deixa comigo. Deixa comigo. Será que vocês vão perder essa volta? Deixa que eu... Eu tento um contra-ataque. Lança, meu querido. Boa. É agora. Acelera, fião. Corre como você. Nunca correu da tua vida. Corre como você corria da tua mãe quando ela queria te bater de chinelo quando você era criança. Ah, mano. O maluco já perdeu a chance de novo. Bom passe. Vai, fi. É nóis. Eu e você. Boa. Tabelinha. Andão na direita. Pra defesa do goleiro. O Sotudo passou na frente. Queriu um pouco da visão. É, mano. Tá complicado esse... Eu falo pra vocês. Se tivesse umas... Umas sete, oito rodadas não dava mais pra ser campeonais. Ia perder esse título. Certeza. Ó a bola. Nandão. O time não tá jogando nada. Lindo lance. Ó o meio. Ó, ó, ó. É nóis, mano. Calabresa. Tabelou com quem, mano? Calabresa. Soteldo. Vai, Soteldo. Soteldo parece estar bêbado. Caramba, velho. Olha o lance. De peito. Lindo. É agora. Pim, pam, pum. Bonito. Calabresa, calabresa, calabresa. Calabresa boa e calabresa frita, irmão. Cê tá... Cê tá... Também tá na tirice, hein? Não sei não. Cê tá entrando na manguaça. Vamos pra tabelinha. Olha o lance. Soteldo. Por cima. Nossa, que lance. Olha esse jogo. Olha essa tabela. Bola pra trás. Nandão da canhota. Pro um balão do Santos. Subi na placa mesmo. Fui pra torcida mesmo. Vamos, caramba. É isso que tá faltando. Boa, Soteldo. Boa, Soteldo. É isso aí, Soteldão. Tamo junto, Soteldaço. Olha isso. Tabelinha linda. Pim, pam, pum. Como antigamente. Como aos bons e velhos tempos. E Nandão na canhotinha também. A canhotinha tá enjoada, hein? Tamo metendo um golzinho bonito. Gol de camisa 9, né, cara? Gol de centroavante. Soteldo devolveu pra nós. E aí nós chapou pro gol. Tirando do goleiro. Ai, tirei um peso, mano. No finalzinho, nos últimos minutos, conseguimos o golzinho. Uma torcida, velho. Foi um parque bancado, irmão. Foi um parque de galera mesmo. Acabou. Deu nem tempo dos caras tentarem uma reação. Nandão sendo cumprimentado. Cara, o que eu tô fazendo de gols nos últimos jogos é brincadeira, hein? Tamo metendo gol pra caramba. Não só aqui na seleção também. Mas, Nandão, dá pra chegar nos 30 gols, será, no Campeonato Brasileiro? Não sei. Chegamos a 71 pontos. O Palmeiras tem 65 pontos. E o Palmeiras tem 65. 65 com 71 são 6 pontos de diferença. 6 pontos de diferença. Cada rodada vale 3 pontos. Se faltam 2, faltam exatamente 6 pontos. E mais um pontinho de overall pro Nandão. 88. Subimos mais um. A minha intenção era terminar a temporada com 88. Acho que vai dar pra chegar perto dos 90. Enfim. Tá aí mais uma vez. A gente tá entre os melhores do mês, né? Do campeonato. O Nandão continua subindo, evoluindo muito. E, cara, se a gente ganhar esse jogo contra a Chapecoense e o Palmeiras empatar ou o Palmeiras perder, já era. A gente é campeão brasileiro. Só depende da gente. Se a gente ganhar, o Palmeiras tropeçar. Se o Palmeiras empatar ou perder, velho, já era. A gente tá com 26 gols no Campeonato Brasileiro. Esse pode ser o jogo do título. Bora pro jogo, mano. Eu tenho certeza. Vai ser o jogo do título. Vambora. O Palmeiras vai tropeçar, vai empatar, vai perder. A gente vai ganhar. Vamos ser campeão, moleque. Pra cima da Chape. Dentro da nossa casa. Todo mundo esperando. É hoje que a gente vai ser campeão nessa bagagem. É, molecada. Os últimos tempos foram difíceis, né? Depois da eliminação na Libertadores, é... O time não consegue jogar bem. Nandão perdendo gol. Rodrigo não fez mais gol. Soteudo também não. Os principais jogadores do time pararam de jogar. Eu não sei se a gente sentiu um pouco aquele peso de ter sido eliminado na Libertadores. Porque eu sempre falei, desde o início, nosso objetivo principal. Era ganhar uma Libertadores aqui na América do Sul. Por isso que eu voltei pro Brasil. Mas, infelizmente, a gente foi eliminado. E... Só que a gente tava na liderança no momento. E eu confesso pra vocês que se eu tivesse sido eliminado naquele momento, a gente não tivesse líder, talvez eu teria saído do Santos naquele momento. Mas, enfim. Vida que segue. E hoje a gente pode ser campeão brasileiro aqui na Vila Belmiro. Time, hoje é o jogo da nossa vida, cara. Não vão me entregar, não. Quantos anos que o Santos não é campeão brasileiro, cara? Vambora, vambora. Vambora, vambora pra cima. Olha essa bola pro Nandão. Boa, limpei. Vai passar. Vai passar. O Manu Calabresa dominou. Mateu. Pra defesa do goleiro é hoje. Eu vou fazer os gols, mano. Eu vou fazer os gols do título. Vambora pra cima. O Rodrigo podia fazer um. O Soteudo podia fazer um. Podia ser a goleada hoje pra sacramentar o título. Vambora, galera. Vamos jogar bem. É o jogo da nossa vida. Tabelinha. Lindo. 1, 2, 3. Aí o Manu Calabresa tentou jogar pra nós. Zagueiro tem 3 em média altura e não dá. Joga na ponta. Joga na ponta. Nandão. Vai, Lambreta. Tentei acertar o Dibrizinho pra sair da marcação. Não deu muito certo. Mas a Vila Belmiro tá lotada hoje, hein? Todo mundo quer ver a gente ser campeão desse trem. Olha o banco de reserva ali, moleque. Olha o treinador ali. Carona dele. Molecada, 70 minutos. Tô muito nervoso. Por enquanto a gente não conseguiu o gol. Tô aqui no Rodrigo. Aí o Rodrigo conseguiu tocar pra ninguém. Ô, Rodrigão. Enfim. É, tô nervoso, cara. 70 minutos a gente não faz o gol. E a gente sabe que se a gente fizer um gol aqui, pode ser o gol do título a qualquer momento. Olha o lance pro Rodrigo. Dominou. É pra fazer. Pra fora. Ai, não dá, Rodrigo. Ai, cara. Com esse gol aí a gente podia ser campeão, moleque. Não erra não, meu parceiro. Olha isso. Dominou bonito. Fez toda a penteada bonita. E aí a finalização é uma coisa que ele tem que melhorar bastante. Mas, enfim. Vamos lá. Dá tempo ainda. Nandão tá ansioso. Às vezes não é ele pra fazer o gol. Às vezes tem o Soteudo. Tem eu. Tem o menino que acabou de sair do banco ali, ó. Sei lá. A gente não sabe, né? Vambora. Vambora, rapaziada. Tá com tudo pra cima dos caras. Deixa eu ajudar na marcação. Porque se nós tomamos um gol aqui, aí moia tudo, né? Aí a gente vai ter que ser campeão só na última rodada mesmo. Rodrigo. Vai dominar. Boa, Nandão. Toquei de primeira. Eu acho que o Soteudo não tá jogando mais, não. Acho que o Soteudo já saiu. Ó, que lance. Ah, tava impedido. Aí quebrou todo o meu... Nossa, mano. Se ele domina essa bola. Não tava impedido. Eu tava passando voando, ó. Vai sair o Gianlucas. Vai entrar o Jobson. Joga bem esse Jobson, hein? Veio de um time pequeno. Que time que veio o Jobson mesmo? Esse é aquele veio de um time pequeno aqui do Campeonato Paulista, né? Mas vambora, molecada. Pagulho louco. Tô ansioso, tô ansioso. Não sai o gol. Vai acabar. Falta cinco minutos. E agora? Vamos pra frente. Pelo amor de Jesus Cristo. Vamos pra frente. Para de tocar pra trás. É nóis. Tabelinha. Tem que ser agora. Ah, olha o toque do maluco forçado pro Rodrigo. O Boleirão vai meter o chutaço pro meio. Vamos, gente. Dá tempo. Eu acredito. Vamos, eu. Ah, acredito. É, vai acabar o jogo. Não vai dar tempo, hein? Ainda é capaz da Chapegão de fazer um gol. Joga o sortudo pra frente. Ah, acabou. Campeão? Eu não acredito. É campeão? Eu acho que o Palmeiras perdeu, mano. Eu acho que o Palmeiras perdeu. Eu acho que a gente é campeão na Vila Belmiro. A câmera mostra toda a torcida. É campeão, rapaziada. É campeão brasileiro. Conseguimos, mano. Mesmo sem fazer gol. O Nandão tá sem entender lá. Com a mão na cintura. Mesmo sem entender. Mesmo sem ganhar. Mesmo sem fazer gol. A gente é campeão. Conseguimos. Objetivo. A taça entregue agora. Olha a taça do Brasileirão. Quem vai levantar é o Mito Vanderlei. Nandão tá do lado. É campeão brasileiro. Santos é campeão depois de muitos anos. Sem conseguir. Nem o Neymar conseguiu ajudar o Santos a ser campeão brasileiro. E a gente conseguiu, molecada. Nando Costa fez o seu papel. Esse cabelo horroroso pra tirar a foto do título aí. Mas tá valendo. Tá ali o Rodrigo também fez o seu papel. Obrigado a todos os meus companheiros que me ajudaram com isso. Conseguimos, mano. Olha lá os caras na trave. Nossa. Muito louco. Muito louco. Nandão tá com a taça. Tamo junto, rapaziada. Essa taça aqui, ó. É pra vocês, mano. Essa taça é pra vocês que me acompanha. Que me deu força durante toda a série aí, né. A gente... Que me ajudou a escolher o Santos. É... Esse título vem pra dizer que a gente acertou. A gente fez a escolha certa em vir pro Santos. Conseguimos, mano. Conseguimos. Campeão brasileiro. Agora todo aquele peso que eu tava, tá ligado? Nos últimos dias. Os episódios não estavam saindo tão bacana. Porque a gente não conseguia jogar bem. Não conseguia dar chapéu, caneta, firula. Vários gols. Não tava conseguindo, mano. E isso tava me incomodando muito. Quando eu não consigo jogar bem. O meu time não consegue ganhar. Eu fico muito incomodado em trazer episódios mais fracos pra vocês. Mas agora... Tudo isso aqui valeu a pena. Depois de... Pô. Dois anos seguidos campeão, né. Fui campeão na China. Agora voltei aqui campeão. E já são dois títulos na minha carreira. A gente tá só começando. Esse é o meu quarto ano de profissional aqui. Jogador do Santos. Primeiro de Santos, né. E agora fica a pergunta. O que a gente vai fazer, mano? O que será do futuro de Nando Costa com a camisa do Santos? Com certeza. Ser campeão brasileiro. Ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Vai chamar muita atenção de vários times. Tanto da Europa. Como também aqui do Brasil. A gente sabe que o Santos não vive uma boa questão financeira. E... Pode ser que venha times do Brasil buscar o Nandão. E aí vai depender de vocês. Como eu disse. O contrato é de três anos, se eu não me engano. Dois ou três anos com o Santos. A minha intenção desde o início era cumprir os três anos. Mas eu não sei se o time tá preparado pra... Pra... Pra que eu fique aqui três anos, tá ligado? Eu acho que... Talvez seja a hora de sair. Eu não sei. Campeão. Isso que interessa. Vamos avançar. Vamos ver como é que foi tudo agora. Nosso volante lá ganhou como melhor homem em campo. Tô muito feliz, mano. Eu queria ter feito um gol, né. Ia ficar muito mais bonito fazer um golzinho na final. Mas tá tranquilo. Vitória. Palmeiras perdeu pra quem? Palmeiras... Não, Palmeiras não perdeu. Palmeiras meteu quatro no Atlético Paranense. Por que a gente foi campeão, então? Ah, era quatro pontos de diferença, né. Era três, não. Então já era. Só dependia da gente, como eu falei no início. É... 72 pontos. Campeão. Palmeiras ainda pode perder a segunda colocação pro Grêmio. E o Cruzeiro pode perder a vaga pro Flamengo. Mas enfim, não muda muita coisa. Os seis primeiros tá feito. Santos, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, Flamengo e Corinthians. Mano, conseguimos. Vamos ver na zona de rebaixamento quem tá lá? O Ceará, a Chapecoense, o CSA e o Vasco da Gama estão na zona de rebaixamento. Enfim, muito feliz, muito alegre. Vamos bater recorde de like nesse vídeo. Conseguimos a taça tão sonhada do Brasileirão. Tamo junto. É nóis. Eu vou encerrar esse episódio por aqui, né. Porque, mano, eu ia até gravar o último jogo, mas nem precisa. Eu vou deixar pro próximo episódio, que daí a gente já mostra se a gente conseguiu ser campeão. É, se a gente conseguiu ganhar o troféu de melhor jogador da América do Sul. Se eu conseguir o troféu de artilheiro. E se vai chegar a proposta. Então, no próximo episódio, é o meu último jogo. Pode ser o meu último jogo com a camisa do Santos. Fechou? Então, é isso. Última rodada vai ser contra quem? Contra o Botafogo, né. Ah, agora tanto faz, mano. Vai ser só festa na última rodada. Tô até curioso pra saber como é que vai ser essa última rodada. Como que vai ser a festa. Se a gente vai jogar mais descontraído. Vai conseguir jogar melhor. Olha ali, olha ali. Aí o Nandão, o story do Nandão ali, ó. Stories. Ah, moleque. Gravação de dentro do vestiário. Gravação de dentro do vestiário ali, Nandão, com o celular comemorando. Enfim. 26 pontos. Eu tô com 10 gols a mais do que o segundo colocado, que é o Gustagol. Getúlio do Havaí fez uma baita temporada também. Meu ex-companheiro de ataque. Também tá com 16 gols. E é isso. Agora é avançar no episódio de amanhã e definir o nosso futuro. Por favor, mano. Por favor, comenta aqui o que você acha que eu devo fazer. Tamo quase chegando nos 400 mil inscritos. A gente bate campeão brasileiro quase. Eu não sei. No dia que eu tô gravando esse vídeo, faltam 2 mil inscritos pra gente chegar nos 400 mil. Eu não sei se o dia que esse vídeo for ao ar, nesse exato momento que você tá me assistindo. Eu não sei se a gente já chegou nos 400 mil inscritos. Mas seria muito legal chegar nesse mesmo dia, nesse exato momento, chegar a 400 mil inscritos. Imagina? Ia ser bem louco. Então, se a gente não chegou, compartilha pra um amigo seu no WhatsApp. Enfim. Vamos bater esses 400k. Muito obrigado a todo mundo que assistiu essa série no Santos. Ela se encerra aqui. Tem mais um episódio que eu vou postar amanhã. Mas é mais pra ver proposta. A gente vai jogar contra o Botafogo. É a minha despedida, né? Vamos tentar meter o máximo de gol que a gente conseguir. Brincar bastante. Mas é isso aí. Amanhã a gente tá de volta. Meio dia, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Valeu, rapaziada. Eu fui!